E aí, eu sou o Vilmetal. E eu sou o Márcio. E essa aqui é a Análise Cadavérica. Análise Cadavérica é um quadro aqui no podcast, no YouTube, seja lá onde você esteja ouvindo isso, que a gente fala de algum jogo que a gente já jogou, clássico, no momento é só jogo, mas futuramente a gente vai ver o que a gente pode comentar aqui, porque tem muita coisa que eu e o Márcio a gente pode comentar. A gente trouxe aqui alguns tópicos para comentar, e o jogo que a gente vai comentar de hoje é Mega Man X, o primeiro. E aí, ele é um jogo do Mega Man, claro. Ele é um spin-off, Márcio? Ele é considerado um spin-off Mega Man X? Não, ele é um bom ponto falar sobre isso, porque a saga Mega Man se iniciou apenas pelo jogo antigo do Nintendinho, o Mega Man. O Mega Man X, pelo que eu vi, ele foi para introduzir a nova abordagem do personagem, sendo algo mais futurista, mudar, e utilizar da tecnologia do Super Nintendo, né? Já que ele foi, o Mega Man X1 foi introduzido no Super Nintendo e tal. A abordagem feita do personagem, é claro. Sim, que mesmo assim que tem o Mega Man X, no Super Nintendo ainda lançava Mega Man normal. Eu não lembro quais são que eu estava vendo os trailers dos jogos, né, do Mega Man, mas lançou... Eu não me engano qual foi, mas pode ter sido 6 ou 7 Mega Man normal, e também lançava o X no Super Nintendo. Então, em caso, as franquias foram lançando juntas. Além de criarem, sendo criadas as outras depois, para os consoles portáteis. Aí, o primeiro tópico que a gente tem para comentar aqui sobre esse jogo, é a evolução da série clássica do Mega Man. E aí, como o Márcio disse, né, esse jogo ele serviu para introduzir novas mecânicas para futuristas, para o Mega Man. E ele introduziu muito, muito bem legal, porque eu joguei esse jogo, joguei duas vezes. Joguei ele sem pegar, fazer 100% e depois para fazer 100%. E eu não sabia que o Mega Man ia ganhando a armadura dele ia ficar um complementário com os itens que você ia pegando. Que até a amostra na capa, eu nunca tinha dado tanta atenção à capa. Aí depois, ah, por isso que na capa ele ficava daquele jeito. E ele introduziu muitas coisas muito legais para a franquia, comparado à clássica. Se a gente pegar a capa do game, pelo menos uma das capas principais que eu vi é ele enfrentando o boss, que é o polvo, né. E aí ele está com a armadura completa. E falando sobre isso, né, essas mecânicas que ele trouxe diferente do antigo para o novo game. Além de ter o dash, né, que você quando pega as partes das botas você tem um dash. E principalmente o pulo na parede, né. O Mega Man Tigger, ele não fazia nada disso, de pular na parede e tal. E o máximo de coisa parecida que ele tinha com o dash era uma deslizada no chão. Sim, eu vi as gameplays dele fazendo essa derripada. Exatamente. Então, tipo assim, isso promovia quando o jogo foi lançado, né. Promovia muito mais aquela velocidade. Aquele jogo de mobilidade do personagem, né. E aproveitando, com certeza, do processamento épico, né, do Super Nintendo, já que era um console novo, né. Com certeza. Aí, o próximo topo é a jogabilidade. Como o Márcio até comentou anteriormente, ele adicionou esse dash que antes já tinha, mas era mais derripado que um dash em si. E é muito interessante esse negócio do dash, como eles implementaram. Também era uma jogabilidade que eu só vi depois pra fazer o 100%, é que se você segura o botão do dash e vai saltando um pulo, você pula mais longe. E aí, eu achei muito legal porque quando eu tava jogando, eu não fazia isso, essa combinação dos botões pra dar o dash com o pulo. E aí, quando eu comecei, eu aprendi que dava pra fazer isso, então a jogabilidade ficou muito melhor. Ficou muito mais rápido porque era um pouco travado, né. Eu, já conhecendo a franquia Mega Man, eu já tinha o costume que era pra ser assim mesmo, não ser tão, assim, tão veloz, né. Mas é como o Márcio mesmo comentou, eles implementaram isso basicamente no Super Nintendo. A franquia X, ela ser mais rápida e mais dinâmica. E essas combinações de botões deixavam o jogo, pra mim, muito mais dinâmico depois que eu aprendi que dava pra fazer. É, além de você ter todo o gingadozinho de poder utilizar do dash com o pulo e estar na parede de descendo, usar, segurar o dash e pular também melhorar. Isso é coisa que os caras de hoje em dia usam, que são os que fizeram speedrun do jogo, fazem direto. Então, aderiu isso pra eles. E imagino que pra época quando eu for ser criança, pô, eu consigo dar o dash. E se eu der o dash e pular? E simplesmente a criança ir descobrindo que podia, tá ligado? Nossa, é verdade. Porque tu falou isso aí dos speedrunners. Tem um poder, eu não lembro qual é, se é o que faz o do tufão ou é o do escudo. Depois que você derrota o boss e ganha, né. Que tem um que basicamente deixa você intocável. Nada consegue machucar você. Aí, nossa, isso aí deve ser o terror dos speedrunners. Você carrega o poder ao máximo. Outra coisa que também eu só perdi jogando pela segunda vez. Que não só o tiro dá pra carregar. Todos os poderes, você carregando, faz um golpe diferente. Aí eu fiquei, nossa, meu Deus, é outro jogo. Aí tem um item que faz isso, que deixa você invulnerável. E aí, se você speedrunners, meu Deus, deve ser o terror pra eles conseguirem jogar esse jogo mais rápido. E detalhe, o Felipe fala desse jeito, mas é porque é uma parte engraçada, né. Do análise cadavérico. O jogo da vez foi o Mega Man X. A questão é, eu joguei Mega Man X diversas vezes como criança, mais novo. Já o Felipe nunca tinha jogado. Então, esses bagulho pra ele, com certeza, é a surpresa de quem foi jogar o jogo pela primeira vez e não sabia nada dessas mecânicas. Pois é, esse jogo eu joguei quando era criança, só que só o primeiro mapa. Porque quando começava a parte dos bosses, aí eu não sabia o que era. Eu achava muito difícil, esse jogo pra morrer era muito fácil. Aí eu tinha aquele emulador do Play 2 de Super Nintendo, eu tive, mas eu não queria ir até o fim pra jogar esses jogos de uma maneira mais profundamente até o final. Aí eu falei assim, não. Bom, um dia eu sei que eu vou ter que encarar a Mega Man, de um jeito ou de outro, vou ter que fazer esse jogo 100%, um dia eu vou fazer isso. E esse dia chegou e foi logo no X. Então, a experiência de jogar esse jogo pela primeira vez e até o final. Aí depois jogar de novo, pegar tudo, fazer 100%, foi muito divertido também. Pois é, e aí eu até, colocando nesse quesito aí, você pegar essa parte de, beleza, consigo carregar o tiro, pô, agora eu consigo carregar os poderes. É nesse momento, meu amigo, que você vai pegar e escolher sua arma favoritazinha que você vai querer mais usar. Porque é muito bem o tiro. Eu também fiz muito bem o tiro. E também, rejogando, gente, porque eu também rejoguei, tá? Porque eu fui uma criança feliz. Passei muita raiva com o pequeno, mas aí eu fui rejogar o jogo agora a 12. Passei raiva, passei, mas foi muito divertido o jogo. Aí o próximo tópico agora é o design de fases de exploração. Esse aqui entra muito no ponto de, o jogo tem muito intrusivo escondido, e aí você, pra fazer o jogo 100%, pra fazer a armadura do Mega Man ficar completa, aí você tem que saber onde é que fica esse negócio escondido. O Márcio, ele jogou esse jogo quando era criança, ele foi jogar de novo, ele sabia onde tava todo esse lugar. Eu, jogando normalmente, eu acho que eu só encontrei sozinho dois, no máximo, assim. Dois itens, eu não lembro se foi pra, nem foi pra armadura, foi só pra subir um pouquinho o Life. Que também pra enfrentar o Sigma no final, meu Life tava minúsculo. Depois que eu fiz, joguei de novo, fiz 100%, aí já tava mais equilibrado. Mas esse negócio de design e fase de exploração, pra explorar, eu acho muito divertido. Eu gosto muito quando o jogo esconde um itenzinho e você vai lá procurar. Eu, hoje em dia, geralmente eu vou, vejo uma gameplay pra ver como é que acha. Quando não é muito fácil. Principalmente um jogo de Super Nintendo, mas... Eu gosto muito quando o jogo faz esse, esconde um itenzinho pra você upar mais o seu boneco. Falando sobre essa parte de exploração, a gente vê que cada mapa... Tem toda a temática bonitinha da fase, seguindo o design do boss, ou o emblemento de natureza do boss. E sobre os colecionáveis, né? O Felipe não mentiu. Eu, literalmente, sabia quase onde todos estavam. Barra, dei uma leve procuradinha. Dois que eu havia esquecido no final, que eram só dois corações. Porque eu, literalmente, quase lembro a fase de tudo. Eu não lembro quando foi a primeira experiência, como é que eu fiz. Se eu cheguei a pesquisar, onde achava tudo, como foi. Porque, um leve spoiler sobre... Ao meu ver, esse Mega Man X é o mais fácil de fazer 100%. Porque ou é o 2 ou o 3, cara, tem muita coisa muito escondida. Tipo assim, de você ter que fazer um bagulho aqui no início da fase, com alguma coisa específica pra você liberar a fase. Pra liberar o colecionável, no caso, né? É, o que é? A tola é açoitada com os próximos. E aproveitando esse tópico também, Felipe, me diz aí qual a fase que tu achou mais fácil e a mais difícil? Cara, a mais fácil, quando eu tava na reta final, e eu tava na reta final desse jogo, era as três últimas pra entrar na fase do Sigma, né? A que eu achei mais fácil assim, eu acho, que foi a do Armadillo. Que eu não lembro o primeiro nome dele, mas ele é um Armadillo. Que é um... É um Tatu. É um Tatu isso, bem lembrado, aquela fase do Tatu. Porque você chega nessa fase, aí tem umas partes que você tem uns corrimões. Aí nessa parte, você só sobe em cima e o corrimão leva você até o final da fase. Aí, quatro minutinhos, eu subi em um, aí um pouquinho anda, aí subi em outro, um pouquinho anda, pronto, terminou a fase. Oxi, já? Foi uma das fases que eu achei muito rápida. Porque o jogo basicamente joga você até o final, e aí no instante você chega lá. Que eu fiquei, oxi, já? Aí por isso que eu fui logo pra fase do final do Sigma, porque foi muito rápida a fase. Porque eu não esperava que fosse tão rápido, porque as anteriores estavam um pouco mais demoradas. E concordar com o Felipe, porque ela realmente é muito rápida essa fase. Eu acho que foi ser pensada pra isso, essa fase, principalmente das coisas que ela guarda. E aí, beleza, tu achou, no caso aí, pra ti essa aí foi a mais fácil, né? Sim, assim, a fase é mais rápida, simplesmente por causa que você pula muito os bichos. E também o negócio que você vai em cima, o elevadorzinho que leva você, ele vai matando o bicho no caminho, aí facilita mesmo. Você fica só lá em cima, esperando chegar até o final e tomar conta pra não cair no buraco. Quando a bicha chega no final, cai em buraco. E a difícil foi a do Sigma, no caso, né? Tá, e aí, vou falar sobre mim agora, o Felipe viu minha raiva, eu cheguei muito indignado com ele. Porque quando eu fui jogar o jogo, a fase mais difícil para mim, senhoras e senhores, foi simplesmente a fase do povo. Mas por que você estava passando raiva na fase do povo? Gente, quando chegava no segundo miniboy da fase, que ele empurrava e puxava você, eu vivia de cair no espinho. Eu acho que foi o jogo que eu relembrei o maior ódio que eu tinha de jogo, que são os espinhos, simplesmente. Aquele submarino, né? Que você enfrenta duas vezes? Nossa, ele é... Eu acho que pra mim, além do boys ser esse do povo, ser muito difícil, que eu acho um design de enfrentar esse boys muito ruim, sinceramente, muito ruim. Porque pra atingir ele, fica muita coisa girando ao redor dele, ele fica atirando coisa em você. Aí a fraqueza dele, que já já vai ser o próximo top que a gente vai começar, não atingir ele direito. Você mata o bicho, mas não pega no cara. Aí não derrota ele. Aí pra mim também foi muito confuso, que eu demorei demais na primeira vez que eu joguei. Fui enfrentando aquela serpente antes de enfrentar ele. Sim. Aquela serpente ali também, eu gastei minhas barras de coisa quase toda, e agora aquela bicho. Que eu achei também muito difícil. Eu também. Porque ela é bem específica pra você pegar um colecionável. Aí, gente, minha raiva maior, eu tinha que vir desabafar, minha raiva maior foi nessa fase. Porém, vamos lá. O boys mais difícil pra mim, é um dos boys que a gente enfrenta em uma das fases do Sigma. Que é simplesmente a aranha. Felipe concordou comigo porque a aranha é horrível, cara. Você se perde e leva dentro de graça dela, ela dá muito dano. Você só tem dois segundos de chance de conseguir dar dano no inimigo, e é pouca ainda. Então, é tempo de ir dessa aranha. Como eu tava falando da aranha, é porque ela faz um caminho lá, enquanto você tá enfrentando ela. Só que ela não segue esse caminho. Eu até tinha comentado contigo que ela não segue. Ela faz um caminho, em vez de assim, pronto, ela faz umas linhas verdes, aí ela vai seguir esse caminho. Mas não, ela vai, continua seguindo e faz outro patinho de você. Além dela soltar umas arinhazinhas, porque, como eu comentei, é um tópico que a gente vai começar da fraqueza dela. A fraqueza dela é as bolinhas de gelo, só que ela, essas bolinhas de gelo são muito fracasinhas assim. E aí, ela ainda solta umas aranhas, aí você leva o combo das aranhas, não mata as bichas todas, e aí ela desce de novo e bate você mais uma vez. Pelo amor de Deus, né, meu filho? Assim, é complicado. É outro design também que é muito ruim pra esse jogo. É o povo e essa aranha. Eu simplesmente não gostei, nem desses dois boys. Tá, eu vou concordar. O povo me lidei bem melhor. Isso aí foi pra muito tranquilo. Não penei muito dele, nem atualmente, nem quando criança. Então, pra mim, o boss mais difícil tá a aranha. E o boss mais fácil, é claro, que foi o pinguim. Simplesmente o mais fácil de todos. Eu já acho, eu acho, o mais fácil pra mim de boss é o, é aquele que tem as mãos de marreta, que é um bicho com as mãos zona, que se pendura, acho que é macaco. É o macaco, Sparky Mandio, acabei de ver que o nome dele é. E aí, esse pra mim é o mais fácil, porque a fraqueza dele é as bolinhas de gelo, e aí ele, ele quando, ele sobe, ele tem um delayzinho pra descongelar, aí leva a golpe e é mais fácil de derrotar. Aí, vamos aproveitar que a gente tava falando sobre fraqueza, que o próximo tópico é a mecânica do chefe e as fraquezas. Aí, como a gente tava falando sobre como derrotar esses chefes, eles têm um sistema de pedra, papel e tesoura. É que um, você vai lá, derrota um, e depois usa o poder desse pra ir derrotar outro. E é muito legal essa mecânica, desde o começo do primeiro Mega Manzinho, do Nintendinho tem isso, até o X se mantém, que é essa mecânica. Eu sempre gostei muito dessa mecânica de você derrotar lá um boss específico, seguir uma ordem, chegar lá e derrotar ele. Aí, esse negócio de fraqueza. Nesse jogo, eu não senti assim, tem alguns bosses que dizem, que eu li depois na internet, né? Pra enfrentar ele, essa era a fraqueza deles, só que não é tão eficiente assim. É funcional mais que outras fraquezas, mas eu acho que não tirasse tanto. Por exemplo, esse do gelo, eu sinto que realmente, o do macaco que se pendura com as mãos de ferro, esse, o gelo funciona muito bem nele. O pinguim que você usa o fogo, que o poder dele é gelo, também é a mesma coisa. Mas tem outros que, pra mim, não fazem muito sentido e não perdem tanto assim. É muito mais você ir até no título pra derrotar do que usar as fraquezas deles, que dizem que é a certa pra derrotar eles. Detalhe que foi colocado isso pra uma criança que nunca tinha jogado nenhum jogo do Mega Man, ela não sabia dessa dinâmica. E é o tiro por mim. Quando eu joguei antigamente, eu não sabia de nenhuma dinâmica, mas eu vim descobrir no final do game, quando tinha que enfrentar os inimigos, né? Então, a gente, e aí como o Felipe disse, existem as fraquezas que estão bem na cara, tipo assim, essa é a certa, e você vê ela influenciando no boss, e tem outros que não. Então, eu tô até com uma tabelazinha aqui, já tô com a tabela aqui pronta. Tabela de fraqueza do personagem. Eu vou dizer a ordem que eu seguiria, né? Então, e que eu segui, né? Tanto atualmente mesmo, como na versão do PSP, que isso aí fica parado depois, a versão do PSP aí. Pronto, comecei com o Pinguim, né? O Pinguim, ele te dá o poder do gelo, e ele é fraco quanto o fogo. Beleza, faz sentido. Aí a gente pega e vai enfrentar o macaco elétrico, né? Aquele fraqueza dele é o gelo, que se você souber usar os frames certinho, ele fica travado e você nem leva dano. Eu consegui desse jeito, derrotar ele, que ele nem me fez golpes, que eu fui tão rápido, tão bem certeiro, que derrotei ele, nem tive dificuldade com isso. Exatamente. E ele te dá o poder elétrico. O poder elétrico, você vai onde? No tatuzinho, no Armored Armadillo. Você usa a eletricidade tanto pra dar mais dano nele, como tirar a armadura dele, e ele te dá o escudo. E que, sinceramente, pra mim, é o poder mais horrível do jogo. Mas fora isso... Mas tu sabe que o escudo é o único golpe que derrota o Sigma no final, né? Não, não me recordo disso. Pois é, ele tira muito dano do Sigma, o escudo. E é? Eu lembro... É, eu lembro... Sabe por que eu lembro? Porque eu usava muito o que eu gostava muito da arma dele, né? Por ser muito por área e seguir. Aí, quando eu cheguei no Sigma, cadê a barra pra derrotar o Sigma? Que não tem. Essa parte não me recordava, mas não sabia. Pô, boa. E a gente veio pro Terror dos Sonhos do Felipe, que é o polvo. Você usa o escudo contra o polvo. E ele te dá, pra mim, ou acho que eu considero o melhor poder do jogo, que é o Torpedo, né? E o Torpedo... Ah, eu adoro o Torpedo. Sim, eu acho que, pra mim, a melhor arma do jogo é esse Torpedo. Ele só não tão funcionava pra mim, por conta que ele demora um pouco pra mirar. Porque se tem muita coisa ao mesmo tempo na tela, tu atira, aí eles ficam doidos atrás de acertar alguma coisa. Aí, ele só não é tão bom pra mim por causa disso, porque ele não é direto. Eu prefiro o Tufão, o Tufão é o que tu vai comentar. É uma boa. A gente vem do Torpedo pra enfrentar o terror da minha infância, que esse cara eu levei muito tempo pra enfrentar, que foi o Bomber Quanger, que é o besouro que fica pra um lado e pro outro é o transportando, quando você vai enfrentar ele. você usa o Torpedo pra ele. E o Torpedo faz o quê? Segue o cara que tá se teletransportando, então é genial. Pra derrotar ele, eu usei aquele... Não foi o Torpedo, foi... É aquele Camaleão, né, que tu tá falando? Sim. É, não, isso aí ainda não cheguei no Camaleão, vou chegar ali depois. Qual é esse que tu tá falando? É o besouro que te dá o Boomerang. O Camaleão era o próximo. Besouro que dá o Boomerang? Eu não tô lembrando desse... Como é esse do... Ele é o que te dá o Boomerang que você consegue usar contra o Camaleão. Não, como é que é a fase dele? Como é que é os ataques dele? Não tô lembrando desse. Ele fica se teletransportando lá do porto, ele some, e Tauron te bate atrás e tal. Ah, sei qual é, sei, que ele faz até uma pose quando enfrentar, sei qual é. Aham, pois é. Isso aí, esse é o terror. Esse daí, com o míssil, o ataque dele funciona muito, tira muito o life dele. Exatamente. E aí o próximo, a gente vem pro Boomerang, que ele te dá o Boomerang e você vai pra o Camaleão, né? O Camaleão, ele é bem afetado pelo Boomerang também, porque ele tira esse esquema de ele conseguir ficar preso em cima da parede e tem chance de você conseguir também matar ele sem levar dano. É verdade, é muito fácil, tira muita vida. Uhum. Aí vem pra um negócio que pra mim não faz muito sentido. Você ganha os três raioszinhos do Camaleão e vai enfrentar o Storm Eagle, né? Que é o do vento. Aham. Mas até eu usei, mas funciona mesmo, tira muito mais life. Assim, não é grandes coisas, mas tira. Então, eu usei, eu usei e segui isso daí, mas tira até que isso, assim, uma constante, assim, bastante até dele. Storm Eagle. Sim. E eu percebi, se ele não influencia nada, se as chamas do personagem, ele só dá mais dano. Tem muita coisa, mas eu meio que assim. E do tornado, a gente vem pro último, que é o Flamão. Você enfrenta ele usando o tornado, que aí sim, você não vê esteticamente influenciando, mas você vê que dá muito dano. E empurra o vilão, tá ligado? Empurra ele. Eu gosto de usar nele, porque quando você usa esse ataque, ele se mantém. Ele fica assim, uma linha reta. Aí o boneco fica lá parado, aí fica tomando mais de um golpe, aí fica muito mais fácil derrotar ele. Esse do mamute aí foi muito fácil derrotar ele com o poder do Storm Eagle. E temos um detalhe, mesmo que a frateza dele seja o vento, Se você usar a versão carregada do Boomerang, você tira a tromba do Flame Mammoth. E aí ele para de soltar um pouquinho no chão. Sim. Tá, não sabia disso não. Informação aí, eu trouxe para nós aqui. Informação, cara. Acaba que informar. Pois é. Legal. Vamos fazer isso aí. Eu não lembro se eu descobri quando eu joguei na primeira vez do jogo, Mas eu descobri, mas acho que se eu descobri depois mesmo, né? No futuro. Então eu acho isso. Pois é. É muito bom. Simplesmente, esse é o joguinho de Pedra e Papai e Tesouro que o Felipe falou, Que você faz no jogo. Pois é. Aí, o próximo tópico que temos aqui é história e narrativa. Esse jogo, como a gente tinha comentado, ele não só trouxe mecânicas melhoradas Para usar no console que era muito mais poderoso que o anterior. Mas também ele trouxe uma história mais profunda. Não é só o Mega Man crescer, como a história também não ficou mais séria. Porque essa história é contra o Mega Man e o Zero, né? Que a gente não comentou no modo história que ele não é jogável ainda. Quando é que ele vai ficar jogável, o Zero? No 3. Na Traquia X. Eu fui pesquisar. No 3 ainda, né? No 3. Só no 3 que ele fica. E da Raida Morada. Nesse jogo, eles são uma espécie de robô, que é os Mavericks. Aí o Sigma é outra espécie de robô. A espécie do robô, que agora é o Sigma, não me recordo o nome. Eles são contra a humanidade. Eles não são contra trabalhar para os humanos, né? E querem se revoltar, como toda máquina maluca em todo tipo de franquia. E aí a história se desenrola nisso. Os Mavericks querem proteger os humanos. E a gangue do Sigma que não quer proteger os humanos. Quer extermínio, genocídio. Essas coisas que máquina tira a conclusão que tem que dar afim à humanidade, como sempre é. E realmente, eu gosto muito, porque eu não esperava. A letra de spoiler para alguém não quer receber spoiler de um jogo de 80 e lá vai bolinhas. Que nesse jogo eu não sabia que tem um vilão lá que a gente enfrenta. E ele matou o Zero. Eu não sabia que o Zero ia morrer nesse jogo. Eu pensava assim, nossa, o Zero vai morrer no primeiro jogo? Eu jurando que ele morria, sei lá, para o segundo, para o terceiro. Que eu sei que ele vai voltar nos próximos, né? Mas ele já morre no primeiro jogo. Meu Deus, pobre Zero já morreu. A piada que eu fiz para o Felipe, que eu tenho que falar aqui, para mim ele é igual a Brenda do Todo Mundo em Punk. Ele morre um e volta no outro. Pois é. Ele morre, aí volta, vai morrer de novo. Que eu já vi, por alguma razão, eu já vi sobre isso. Ele é um vilão, mas ele vai morrer, aí vai voltar de novo. E fica nesse vai e volta, porque ele precisa ser aquela força que dá para o protagonista. Ah, estou perdendo, mas pelo meu amigo, vou vingá-la e tira a força do além e consegue vencer. E a história, ela realmente, ela foi muito mais profunda. Ela sim é aquelas histórias dos jogos da época, de timeline, contando uma historinha. Mas é uma história interessante, dessa guerra entre robôs e tal. Porque você passa 100 anos desde a saga clássica. Então tem muita coisa assim, já pulou um tempo, aí tem muita mais seriedade para contar. E um lado bom de ter jogado esse jogo, claro que quando você é mais novo e você não sabe muito de inglês, você vai jogar o jogo, você não vai entender bem por qual motivo você está fazendo aquilo, né? Mas aí jogando atualmente agora, depois de mais velho, você entende que o X, ele é aquele personagem que ele não bota fé em si próprio. Ele não tem aquela autoestima. Ele vê o Zero ali praticamente como um colega barra um irmão mais velho, que auxilia ele sempre ali que pode. Mas não é até que quando o Zero falece, ele vai lá e corre atrás, vai terminar a missão. Porque ele tem que terminar a missão e salvar as pessoas, tá ligado? Então você ver isso aí, começar a entender esse conceito já no Mega Man X1 é muito legal. E você vê o crescimento do personagem por si só, né? Porque a partir do momento que você pega os colecionáveis com uma armadura, as armaduras, o professor, né? Que é o, acho que é o Willy, tô dando uma olhada aqui, é o professor Willy. Ele fala pra você, né? O quão importante é você pegar aquela espécie de armadura pra ganhar poderes e ficar mais forte. E é assim que você sente no jogo, né? Conforme você pega as outras armaduras. Que ele, no caso, não tá nem... É só um holograma, é só uma memória dele, porque ele já falece. É desse jeito. Aí agora o próximo ponto é o impacto visual e sonora. Esse jogo, como a gente disse, ele usou tudo que ele podia fazer pra rodar no Super Nintendo. Então a sonografia dele é muito boa, as músicas dele são muito marcantes. De todas as fases são. A primeira, pra mim, quando você começa na cidade, eu acho que aquela música também ali, pra mim, marcou muito. Porque eu nunca passei da primeira fase quando eu era pequeno, então aquela música é muito mais marcante pra mim. Mas ele tem uma música muito boa. A música contra o Sigma no final é muito legal também. Sim. E eu... E todas... E pra mim é incrível que me pareça. Esse Mega Man, ele tem umas músicas muito gostosas de ouvir. Você bota a playlist pra escutar no YouTube, a som de track. E é muito bom trabalhar com essas músicas tocando. Uhum. Uma coisa que eu indiquei quando eu falei, Filipe, nós precisamos fazer o podcast sobre o Mega Man X, é... Que trilha sonora linda, cara. Tudo, tipo, dois mínimos sons, até a musiquinha de um boss, a musiquinha do início da fase é sensacional. Uma das melhores coisas desse jogo. Uhum. Aí agora, pra terminar, o último toque, que é a popularidade e o legado que esse jogo trouxe. Então, Márcio, como você foi a pessoa que deu a ideia pra gente jogar e falar de Mega Man X, eu quero que tu fale o quão importante esse jogo é, tanto pra você, como também pro mundo dos games. Cara, a gente já começa a partir do momento que ele meio que é uma sequência espiritual de um jogo que fez muito sucesso no outro console, mas eu não entendia. Então, o jogo simples... é aquele jogo de plataforma que fez muito sucesso na época ali... Nessa época, isso pra gente entender, aquele jogo de plataforma com um dinâmico totalmente diferente de um personagem que vai atirando, vai fazendo dash, que você consegue melhorias no jogo, né? Conforme você vai jogando. Aquele esquemazinho que todo mundo deve ter passado o heavy de... Se não passou, vai passar eventualmente, igual o Filipe. De você ir atrás do boss, tem aquela pelejazinha, dificuldade, né? A dona tinha fase, pra chegar no chefão e você conseguir vencer ele, não importa se usou a fraqueza ou não, mas você conseguir, é muito satisfatório, né? E sem contar que é aquele intuito de você seguir a fase, vai ouvindo a musiquinha, vai entendendo o que cada som significa, tá ligado? É muito bom. Então, o que eu tô dando com essa minha experiência pra mim, eu acho que deve ter sido um pouco da experiência de cada um que pegou e jogou na época ou jogou atualmente, pelo menos. Pois é. E tem referência até ao Street Fighter, né? Que no jogo você consegue pegar o Hadouken. Pô, você tem que imaginar que um robozinho vai conseguir pegar o Hadouken e soltar o Hadouken, mesmo que seja horrível de lançar o Hadouken nesse jogo, mas é sobre. Pois é. Mas eu gosto também, eu como tive a primeira experiência de jogar esse jogo até o final, eu já conhecia quando eu era criança, já tinha jogado um pouco mais, mas jogar ele do começo ao fim, mais de uma vez, pra jogar ele em 100%, foi uma experiência muito boa. Eu gostei muito de jogar esse jogo de verdade mesmo dessa vez, e ter toda essa experiência de ouvir as músicas, de enfrentar os bosses, foi assim, uma experiência muito legal de conhecer esse Mega Man X, que eu sabia que era um jogo muito bom, e agora eu tive a experiência de jogar ele totalmente e confirmar que realmente é muito bom. Pra mim, assim, o único problema pra ele é essa mecânica que ele tem de você mata um bicho, aí você sai do espaço que ele fica e ele volta, isso eu acho muito irritante. Eu não sei se eles mantiveram isso nos próximos jogos, ou mantiveram, mas com o passar do tempo depois foi retirado, mas é um negócio muito chato, muito chato, mas mesmo assim não tiro a minha experiência de eu gostar muito desse jogo. pra achar muito divertida a mecânica de você usar contra o boss, e você poder ficar trocando e jogando diferente com as armas que você vai derrotando os bosses, então é muito legal, e foi uma experiência muito massa ter jogado esse jogo pela primeira vez, assim, até o fim. E eu só tenho que concordar com o Felipe também, né, Felipe. E só nesse detalhezinho dos bichinhos, eu concordo que são muito chatos, eu acho que eles melhoraram assim futuramente, devem ter melhorado essa parte. Com certeza, eles devem ter tirado isso. Eu espero que eles tenham tirado mesmo, porque isso é muito chato. Atrapalha muito, mas a jogabilidade desse negócio, os bichos ficam voltando. Então, pessoal, essa foi mais uma análise cadavérica, dessa vez a gente falou de Mega Ben X, e foi um jogo muito legal, nostálgico, tanto pra mim quanto pro massa, eu acho que mais pro massa do que pra mim. Então, valeu, e até o próximo análise cadavérica aqui nesse canal, podcast, seja lá onde você estiver escutando isso. Valeu, galera, até a próxima.